Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Stephanie, educadora de dança, e está começando mais uma videoaula aqui no Portal Abra Digital. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já clica no botão de se inscrever para receber sempre as novidades. E não pode esquecer também de seguir a gente lá no Instagram, que sempre tem muita coisa bacana por lá acontecendo. Então, vamos começar mais uma videoaula. Hoje, eu trouxe para vocês uma história que se chama O Sol e o Vento. Vamos ver como é essa história? Era uma vez, em um lugar muito distante, Dois grandes amigos, o Sol e o Vento. Certo dia, eles criaram uma rivalidade. Eles queriam saber quem era o melhor. Então, o Vento disse, Eu sou o melhor, eu sou o mais forte, Eu movimento o ar. Então, o Sol retrucou, Mas eu, Ah, eu sou uma estrela, Eu aqueço, Eu ilumino a terra. Sendo assim, Ficou realmente difícil descobrir quem, de fato, era o melhor. Os dois perceberam que por ali passava um viajante. Então, o Vento teve uma brilhante ideia. Quem fizer o viajante tirar o casaco primeiro, Vence! É, de fato, o melhor. O Sol aceita desafio e pede para o vento ir primeiro. Então, ele se esconde atrás das nuvens. O vento começa a assoprar com toda a sua força, Tentando tirar o casaco do viajante. Quando ele já estava sem fôlego, Ele percebeu que não ia dar certo. Então, agora, chegou a vez do Sol. O Sol, um pouco tímido, Apareceu e fez o que fazia de melhor. Ele brilhou. Mas brilhou tão forte, Tão forte, Que o viajante começou a sentir muito calor E decidiu tirar o casaco. Com isso, O vento percebeu que não precisava daquela rivalidade. O Sol saiu vencedor E os dois continuaram uma bela amizade. E essa foi a nossa história de hoje. Agora, nós vamos aprender uma sequência inspirada no vento e no sol. Como nós acabamos de aprender a história do sol e do vento, Eu preparei uma sequência inspirada nessa história. O sol é firme e ilumina. O vento é leve por onde passa. Então, vamos aprender essa sequência. Essa sequência vai ser só de braços e vai utilizar a cabeça. Então, tem uma contagem, né? Que é sempre até o número oito. Então, eu olho no um, Vou olhar para o lado no dois, Olhar para o lado no três E virar no quatro. Então, eu olho para frente um, Lado dois, Lado três, Frente quatro. Ok? Mais uma vez. Um, Dois, Três, Quatro. Ok? Então, é isso. Aí, a gente vai subir um braço. Subo um braço no cinco, Com os dedos bem abertos, Como se fosse o sol, Bem firme, Iluminando. Subo o outro no seis, Vou descer, Mexendo os dedos no sete, Oito, tá bom? Vamos, De novo, Eu subo um braço, O outro, E desço, Mexendo os dedos. Do começo. Foi. Um, Dois, Três, Quatro, Braços cinco, Braços seis, Desço sete, Oito. Ok? Precisa lembrar que o número um, Eu olho para frente, hein? Vamos mais uma vez, Só isso. E um, Dois, Três, Quatro, Braços cinco, E seis, Desço sete, Oito. Aí, eu vou subir mais uma vez. E um, Dois, Agora, eu vou abrir, Três, Quatro, Fecho no quatro, De novo. Então, eu subo um, Subo dois, Abro três, Fecho quatro. Tá vendo que tá bem firme as minhas mãos? Porque eu estou sendo o sol nesse momento. O sol, ele é firme, ele ilumina. Certo? Então, ó, de novo, só essa partezinha. Um, Dois, Abro três, Fecho quatro. Agora, eu vou virar o vento, Que é leve por onde passa. Então, eu vou balançar o braço, ó. Cinco, Seis, Sete, Oito. Certo? Essa é a nossa sequência. Vamos só essa partezinha do final de novo, ó. Um, Dois, Abro três, Fecho quatro. Vento cinco, Seis, Sete, Oito. Certo? Aí, você dobra o seu cotovelo, ó. Dobro para um lado, Dobro para o outro, Dobro para um lado, Dobro para o outro. Certo? Esse movimento é um pouquinho mais livre. Vamos do começo. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, não pode esquecer de curtir esse vídeo, Que foi feito especialmente para você. De se inscrever aqui no canal, Para receber sempre os vídeos. E de deixar algum comentário. E eu sempre leio todos os comentários. Então, deixe seu comentário. Um beijo. E tchau. E não se esqueça, Eu, Não importa com você. Tchau. Tchau.